Música Quero aprender a fazer um delicioso sorvete de menta Olha como é que fica Bem cremoso, bem saboroso Hoje eu vou te dar duas dicas legais Pra que a gente aprenda a fazer Esse sorvete maravilhoso de menta Esse aqui só levou essência de menta Tá? E esse aqui eu fiz com chocolate Essência de chocolate branco Mais essência de menta E os dois ficaram Uma delícia Olha isso Então se você quer aprender a fazer esta maravilha É só ficar aí no canal que eu vou ensinar Vamos para o nosso crediente Vocês vão precisar de essência De chocolate branco Essência de menta Corante líquido Copé verde Emustabe ou emulsificante Que é uma colherzinha de sobremesa Duas xícaras de açúcar 100 gramas de leite em pó Uma colher rasa de sopa de liga neutra E um litro de leite É só ficar se desenhar E um litro de leite Eu vou ensinar E um litro de leite É só ficar no litro de leite E um litro de leite E um litro de leite Depois que eu bati a base, eu dividi ela em duas, tá? Em uma eu coloquei duas colheres de sopa de essência de chocolate branco E bati novamente por uns três minutos E na outra base eu não coloquei nada Coloquei diretamente ela pra gelar Pra gente continuar aí o nosso vídeo Essa é a base que eu não botei essência nenhuma Só bati o leite líquido, o leite em pó, o açúcar e a liga neutra, tá? Então ela já tá bem congelada no ponto pra gente bater Tem que ficar assim Geralmente quando eu faço de manhã, de tardinha, às vezes já dá pra bater Mas como não deu, eu acabei deixando de um dia pro outro Então eu vou fazendo assim, ó Eu vou cortando em pedacinhos Para ficar mais fácil de bater na batedeira, tá? E agora eu vou passar esses pedacinhos que eu cortei todo pra batedeira Os pedacinhos que eu cortei e eu vou colocar na batedeira Tudo aqui na nossa batedeira E agora, a nossa primeira base, eu não medi a quantidade da essência de menta Mas essa aqui eu vou colocar É o equivalente a três colheres de sopa de essência de menta, tá? Se eu achar necessidade, eu coloco mais uma colher Então eu vou colocar três colheres de sopa de essência de menta Duas Três E o corante comestível Que ninguém mandou ele cair É a gosto, tá? Vou colocar muito não, porque pode amargar E o nosso Emustabe Que é uma colherzinha dessa aqui de sobremesa Tá? De Emustabe O emustabe Você encontra Ou emulsificante Você encontra em lojas De produtos para festa Tanto o emustabe Como a Liga Neuta Em Bobonieres também vende E agora é só bater Na batedeira Tem que bater na batedeira Tá? Não serve se não bater em outro local Sorvete tem que ser batido na batedeira Então, vamos lá E eu esqueci de ligar Estamos prontos E bem cremoso Esse aqui dobrou mais de volume do que o outro Ah, Lili, cadê o chocolate? Calma aí O outro eu bati o chocolate junto com o sorvete Esse aqui eu quero misturar Então aqui tem raspa de chocolates Que eu vou jogar aqui assim, tá? E eu vou dar uma misturada Eu sei que os mais pesados vão descer E os outros vão ficar Desceu tudo Pronto E agora eu vou tampar E colocar no freezer por quase 4 horas E assim que estiver pronto A gente volta aí pra finalizar o vídeo com vocês E mostrar pra vocês como é que tá a consistência Desse maravilhoso sorvete de menta Então vamos lá Hoje vamos ver o nosso sorvete, tá? Como eu falei, ficou o dia todo E agora já tá geradinho Eu vou começar primeiro com o que a gente bateu A base de chocolate branco, tá? Que foi aquela misturinha que eu fiz com a base É sem chocolate branco mais o menta Então ele ficou assim Meu chocolate desceu todo Acontece E olha como ele fica bem cremoso Pra retirar, tá? E Deixa eu pegar uma colher Eu já experimentei Tá bom? E ele ficou com gosto De Chocolate branco Com minta Só que eu achei que ele amargou um pouquinho Mas tá bem cremoso E os meus sorvetes não ficam com cristalzinhos de gelo Eu vou fechar aqui E agora vamos para aquela base Que a gente bateu Que eu não coloquei essência nenhuma E ela tá aqui assim Ela dobrou de volume E ficou mais cremosa do que aquela E olha isso Estão vendo? E não ficou Tão verde assim, tá? Mas esse aqui Não ficou Com gosto Ficou realmente com gosto da menta Tá? E é super fácil Como vocês viram meus amores Fazer este sorvete Aconselho fazer Só Com a base Sem colocar outra essência Só mesmo a de menta E aí Gostaram do nosso Sorvete de menta Bom meus amores Se você gostar desse vídeo Tá? Compartilha aí Dê o like Para saber se eu gostei mais do vídeo Se inscreve no canal Certo? E ative o sininho E aqui tá o meu sorvete de menta Eu vou fazer outro sorvete de menta Mas com mais Raspa de chocolate Porque eu coloquei só 200 gramas de raspinha Né? Mas vale super a pena Gostei bastante Dessa experiência aí De fazer Esse sorvete de menta Então é isso aí meus amores Até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau